E aí pessoal, acho que estava na hora de dar uma atualização, antes eu fazia, acostumei na verdade a fazer isso ano passado por conta da pandemia, fazer umas atualizações de como está a produção da empresa, como que tem sido as coisas e já faz um tempo que eu não faço, então achei bacana fazer esse vídeo aqui justamente para atualizar mesmo, de fato, como estão as coisas. Alguns de vocês podem ter visto, a gente está agora com um reforço aqui na produção, uma outra máquina automática, feita especificamente para enrolar captadores, fora a que a gente já tem, então com isso a gente vai poder ampliar a quantidade de modelos que são feitos em produção com esse tipo de máquina. Lembrando que a gente faz captadores aqui que funcionam melhor em questão de bobinamento com a máquina, então são captadores com resistência mais alta, com cio mais fino, então a bobinação manual continua, como vocês podem ver aqui com alguns tipos de single, aqui a máquina. Então aqui a gente tem o vintage e o moderno, e tem mais uma pessoa que enrola manualmente lá em cima, então nós temos aqui duas bobinadeiras manuais e duas automáticas CNC, sendo que essa aqui enrola dois captadores por vez, essa aqui enrola um captador por vez. Outra coisa que eu preciso atualizar, que acho que muitos aí de vocês devem ter visto, que nós passamos por algumas perdas, perdas irrecuperáveis em questão de vida humana, porque uma foi meu tio, um dos fundadores da empresa, eu vou fazer um outro vídeo aqui a respeito porque é para contar para vocês quem foi o meu tio, mas assim, foi um dos fundadores da empresa e esteve por trás do desenvolvimento da primeira guitarra e mexendo aqui nas coisas dele, que a gente achou, eu vou mostrar isso nesse próximo vídeo, não exatamente no próximo vídeo, mas num próximo vídeo, vou mostrar isso, que é a planta da primeira guitarra, os papéis originais de 1965, se não me engano. Teve também a perda de uma outra funcionária nossa, a Marlene, e como eu disse, são perdas irrecuperáveis de vidas humanas e também de força de trabalho, assim, pensando primeiro, o que vem primeiro é a pessoa, imagina, são duas famílias chorando a perda de inscritos, mas pensando na empresa também tem a diminuição de força de trabalho, meu tio mesmo não vinha nos últimos meses tanto na empresa por conta da Covid, então ele vinha aqui quando tinha que fazer alguma coisa mais específica, essa, a nossa outra funcionária, ela estava mais relacionada com produção de captadores de violão, que sai com a marcação. E a semana passada também teve uma outra pessoa, uma outra funcionária, que era uma funcionária nova, que pediu para sair para resolver os problemas pessoais num outro estado aí, que é o estado natal dela. Então, em algumas semanas, ficamos sem três pessoas na empresa, mas já, isso não creio que vá comprometer produção de captadores de guitarra, porque a gente já acertou aqui, e, enfim, até com o fato de ter uma máquina nova, não creio que isso vá trazer problemas para a nossa produção em termos de atraso, então, a gente decidiu não mexer nos nossos prazos, que é uma outra atualização que eu faço, se vocês acompanharam, nós diminuímos bastante o nosso prazo lá no site, e isso, lógico, que é um planejamento futuro. Então, a gente sabe que hoje a gente está produzindo um tempo menor os pedidos que vão ser entregues ainda. Então, assim, teve pedido que ainda estava com prazo mais alto e que a gente está atendendo um prazo menor, mas não exatamente no mesmo prazo que a gente está comprando no site agora. Então, assim, quem fez a compra nas últimas duas semanas, já está comprando com prazo menor, e quem comprou anteriormente já vai ser atendido com prazo menor do que estava no pedido, tá? Não exatamente, de repente, o prazo novo. Porque, como eu falei, quando a gente vende um produto, a gente está planejando um prazo lá para frente, né? Não sei se é difícil entender, mas o fato é, quem comprou e quem vai comprar vai ser atendido num prazo menor do que estava. Isso é fato. Nós tivemos alguns problemas com o fornecimento de peças para os nossos captadores Little. Então, tivemos alguns atrasos de Little, que já foi resolvido, né? Esses produtos já foram fabricados, ou estão finalizando a produção. Então, tivemos alguns atrasos nesse sentido, mas que já foi resolvido. Estamos com problema agora de fornecimento de parafuso, que ainda não ocasionou atraso e também acho que não vai ocasionar, porque a gente já está se movimentando aqui para importar parafuso, enfim. Então, não creio que também vá dar atraso, mas hoje o produto da vez é falta de parafuso. Então, um parafuso específico dos handbuckers, não dá para ir numa loja e dizer, ah, quero um parafuso. Esse é um parafuso feito sob medida, né? Então, quando a gente compra também, a empresa tem que fabricar dezenas de milhares de peças. Então, não é uma coisa que você consegue da noite para o dia. Por isso que, por conta dos fornecedores aqui do Brasil estarem com essa dificuldade, nós decidimos importar isso para poder ter mais rápido. Então, é um produto que chega também com preço bem mais caro, por conta do dólar e tal, mas é uma forma da gente atender. Em termos de produtos, a gente lançou aí o VH, que já saíram algumas unidades, outras estão já sendo produzidas. Hoje o Mar está pintando mais alguns sets, né? Então, vai saindo aí dentro do prazo, sempre. É um produto bem específico, bem bacana e já está sendo produzido. Lembrando, nós tivemos aí que os PTR, algumas semanas atrás, no final do ano, né? E tiramos isso no começo do ano, que eram os final edições, né? As edições finais dos PTR. Então, daí, esse captador saiu de linha, de fato, não volta mais. Teve gente entrando em contato, e eu já falei que esse produto saiu de linha, mas teve um caso, na verdade, teve dois casos. Isso ontem e hoje, por coincidência, duas pessoas diferentes que queriam comprar dois captadores. Um queria dois captadores para si e o outro queria um captador para si e um para um aluno, se eu não me engano. Num caso desse, de repente, se a gente fecha meia dúzia, cinco captadores, eu consigo voltar o produto para essas pessoas em produção. Eu não consigo fazer um produto que saiu de linha, mas, de repente, dez pessoas se juntam e todas elas querem o mesmo modelo e é um modelo que saiu de linha, a gente faz. Os que estão na vez aqui do Final Edition é o Brownstone, outro modelo que as pessoas estavam pedindo bastante, e o Lenitone. Esses também, acabando esses anúncios de Final Edition, eu não vou voltar do site. São produtos que vão sair de linha, em definitivo. E eu estou cumprindo uma promessa que eu fiz no ano passado, que era dar uma despedida digna para alguns modemus que tinham saído e que não iriam voltar. Para quem estivesse perguntando por que eu estou sem máscara, estou aqui na produção, na parte de baixo, aqui no TRU, na empresa, sozinho, sem ninguém. Por isso que eu estou aqui, sem máscara. Aproveitei para fazer um merchan aqui para a camiseta. Essa camiseta foi feita pela fãs. Muitas pessoas perguntam quando aparecem com essas camisetas. A fãs que fez foi uma edição especial da Sound. Eu não tenho essas camisetas para vender, tá bom? E no site da fãs também não tem mais. Então é isso, pessoal. Apesar de todas as dificuldades, todas as perdas e da falta de alguns tipos de materiais, nós estamos conseguindo entregar sem atraso e também conseguimos diminuir o nosso prazo para pedidos feitos de alguns dias atrás, para cá e de agora em diante. E a tendência é sempre ir diminuindo esse prazo cada vez mais. Então, se você comprou o pedido por 25 dias e daqui a uma semana a gente diminuir para 15 dias, fique sabendo que o seu pedido de 25 dias também vai ter uma diminuição no prazo. Pode ser que não demore os 15 dias, mas não vai demorar mais os 25. A ideia é sempre a gente enviar antes. A gente coloca um prazo alto de envio para a gente poder ter alguma gordura para cortar. porque imprevistos acontecem, principalmente em uma época como essa. Então, a gente está com um prazo mais alto, mas a gente não quer demorar aquele prazo. Tanto é que teve uma época em que estava pedido de 50 dias úteis e a gente tinha vários modelos de captadores que a gente estava entregando em 10, 15 dias. Porque a gente, com menos produtos na nossa linha, a gente está conseguindo fazer algum estoque. Entenderam? Então, isso está ajudando para a gente enviar vários pedidos dentro... Assim, não vou nem falar dentro do prazo. Bem antes do prazo. Em alguns dias. Entenderam? Tem muitos modelos, eu tenho em estoque aqui, não vou falar agora, porque eu não conseguiria garantir. Se eu falar porque eu tenho um modelo X de tal cor em estoque, ah, quer dizer que se eu comprar eu vou ser atendido? Não necessariamente, porque às vezes quando eu falar não vai ser só você que vai comprar. Eu tenho pedidos que entraram hoje, que ainda não deram saída de estoque. E, eventualmente, o seu pedido, de repente, na hora de separar o teu pedido, eu já não tenha mais em estoque. Então, eu não posso garantir para as pessoas o que eu tenho em estoque. Mas, fiquem sabendo que a gente tem muito mais coisa em estoque hoje do que a gente tinha antes da pandemia. Porque é uma quantidade menor de modelos e de opções de cores. A gente não está fazendo captadores com marca agora, por isso que eu tirei essa opção do site. Faz parte também dessa estratégia de facilitar a produção e poder ter estoque. Então, assim, resumindo, o prazo é o prazo máximo. A ideia é sempre enviar antes desse prazo. Beleza, pessoal? Agradeço muito a compreensão de todos vocês e tamo junto. Podem, fiquem à vontade para comentarem o que quiserem aqui nos comentários desse vídeo. Vamos, pessoal!